Até tem uma frase do Quiroga que eu li assim, se você tá cheio de emoção e escreveu alguma coisa, esquece aquilo, vira as costas e depois volta. Se ao reler ou continuar a história você sentir a mesma emoção, é porque aquilo tá bom, vale a pena você investir. Ah, legal. Um bom teste. É um bom teste, é uma das coisas dele e o que eu quero falar aqui da biografia é que ele deixou no legado algo que é considerado um documento da literatura que se chama O Decálogo do Perfeito Contista. Eu ainda vou ler, fico curiosíssima, não li ainda esse documento, mas é considerado um documento literário da sua época e de um modo de pensar a literatura, onde ele explana o que é preciso pra ser um perfeito contista. Ah, que massa. Vamos ler, Lucas, fiquei curiosíssima. Sim, quero aprender. É, mas ele também teve coisas assim de juventude, como qualquer pessoa tem, né, ele fez uma viagem de bicicleta de salto a paisandu, isso fui pesquisar, é mais ou menos 131 quilômetros, mas isso em bicicleta em 1897 era considerado algo assim bem prosaico, assim, um grande feito. Hoje você faz uma viagem dessa com menos de duas horas de carro, né, mas ali foi realmente um grande feito e essa coisa da bicicleta marcou a vida dele, porque um ano depois ele publicou o primeiro artigo que foi sobre ciclismo e mais um ano depois o primeiro conto da vida dele saiu, então, na imprensa. Então, assim, essa coisa da bicicleta foi meio que uma libertação, eu acredito, por quê? Então, ele tinha quatro anos de vida e o pai dele se suicidou. Ele nasceu em Buenos Aires, né? Não, no Uruguai, né, em Salto. Ele é uruguaio. Aham, parece que ele nasceu em Buenos Aires. Ele viveu bastante em Buenos Aires, né? Isso, eu acho que ele morreu, então. Isso, morreu em Buenos Aires. Então, ele nasceu em Salto, no Uruguai, e com quatro anos de vida o pai dele morreu, mas aí, tipo, morreu, depois tem uma coisa que foi um tiro acidental, mas que não foi acidental. Então, o pai dele já teria se matado, né? Então, aconteceu tudo isso, a mãe dele mudou, então, é, pra que ele fizesse os estudos, daí se casou de novo. No ano seguinte, o padrasto dele se suicidou. Então, daí, depois ele fez essa viagem de bicicleta, foi pra Europa, fez um grupo de estudos de literatura com outros amigos de Salto, e quando ele volta, ele, então, começa a fazer essas publicações. Ele ficou amigo desse poeta argentino que eu comentei, né, que é o Leopoldo Lugones, e eles, então, estabelecem uma relação. Depois, ele recebe a visita desse poeta em Montevideo, que quando ele volta da Europa, ele vai morar na capital do Uruguai, né, por um tempo. Mas ele sempre foi atraído por esses temas, assim, esses estranhos aspectos da natureza humana, né? É doença, sofrimento dos seres humanos e tudo mais. Quando ele se apaixona esse casa com uma moça muito jovem, com essa moça ele tem dois filhos, então, ele tá lecionando ali, né, em Buenos Aires, por isso que você gravou tanto Buenos Aires, né? Ele realmente viveu grande parte da vida na Argentina. E ele resolve investir na selva, que entra esse elemento que você comentou antes. É, fiquei bem curioso de conhecer esses contos. Então, ele cultiva... Primeira tentativa dele é cultivar algodão, não dá certo. Depois, ele compra uma outra área de terra e cultiva várias coisas, até carvão, erva mate e tal. Daí, a esposa não se adapta na selva. E, o que acontece com ela? Se suicida. Se suicida. Deixando ele com os dois filhos. E eu li também que, é... Parecia que tinha uma história que ele, ali na... Também, não sei se na adolescência ou na infância, ele... Um amigo dele morreu também com um tiro... Ah, bem lembrado. ...acidental e foi ele que deu o tiro, né? É, ele que disparou o tiro. Então, ele meio que mata um amigo poeta, né? Ele fica bem traumatizado por isso também. Então, só pra... Voltando um pouquinho, né? Mas, continuando. É, é bem lembrado. Quando ele fica sozinho com os dois filhos, ele escreve contos da selva, que são contos infantis. Eu achei interessante que... Eu acho que foi uma forma que ele, talvez, tenha encontrado pra... Sabe o Oscar Wilde, que escrevia pros filhos? Aham. Então, quem sabe esse contos da selva fosse uma forma também dele educar os filhos por meio da literatura, sabe? Eu faço essa leitura. Depois, ele se casou de novo e comprou outra área de terra e cultiva mais coisas e larga essa coisa de lecionar, de ser professor também. Só que, como ele é sempre muito bem relacionado, ele é até amigo de um presidente uruguaio. E quando o Brasil comemora a Semana de Arte Moderna, o centenário da República, em 1922, ele vem pro Brasil representando o Uruguai e participa da solenidade aqui. Eu gostei de saber desse fato, assim. Você tem uma relação, né? Então, ele já era bem consagrado, assim, né? Ele foi, de fato, dentro da literatura uruguaia, quando a gente fala em prosa, ele é o principal, ele é o machado de aces dos uruguaios, sabe? Quando a gente fala de prosa, eu faço essa leitura, assim. Só aparece o nome do Horácio Quiroga, em primeira instância, assim, nessa época ali do início do século XX. Depois, a gente tem vários poetas que são citados também, mas na prosa, como contista, ele foi muito aclamado na prosa modernista uruguaia, né? E foi contemporâneo, como eu falei, do Borges, né? Do Juan Carlos Onete e do Leopoldo Lugones, que a gente vai trazer depois, também mais pra frente, alguma produção dele. E eu gostei dessa coisa, dele ter deixado essa decálogo do contista. Vamos ler, fica a promessa, hein? Então, ele foi um grande poeta, romancista, diplomata e dramaturgo. E ele acabou tirando a própria vida também. Ele descobriu que tinha câncer, né? Foi isso. Tava com diagnóstico de câncer. Câncer gástrico. E se suicidou ali com 50 e... Não sei, eu sei que foi veneno. Ali nos cinquenta e tantos anos, acho que cinquenta e sete. É, e daí, o mais curioso é que, alguns anos depois, a primeira filha dele se mata, depois o filho e depois a outra filha que ele teve. Então, é uma situação, assim, bem dramática, né? Na família toda, nessa linha de sucessão que ele formou, foi continuando essas tragédias. Bem triste, mas deixou um legado muito rico, né? Tudo no dia, deixa eu ver e se você não se atenta. Tchau! Amém.